Aqui é a entrada das queimadas. É uma comunidade afro que tem mais de 100 anos e até agora não tem asfalto. Eu pediria ao governo federal, ao governo do estado e à prefeitura que pudesse tomar providência. Porque olha como que está. Tem mais de 100 anos aqui e continua na terra ainda. Essa é a entrada principal das queimadas. Ao prefeito Jairo, ao governador Rui Costa. Ele dá uma olhadinha mais para o povo afro. Que foi o povo que fundou a Bahia. Foi o povo que começou a Bahia. E olha como que está a estrada. É a estrada principal das queimadas. Eu pediria ao governador Rui Costa que olha com mais carinho. Povo afro. E aí governador Rui Costa. E aí governador Rui Costa. E aí governador Rui Costa. eee E aí ah 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 que é é é ah ah O que está aqui? Vamos lá, mas não sai. Vamos lá, vamos lá. Eita! 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 Eita, tem aqui, tá aqui. Ela está descendo lá. Eita. Rapaz! Eita! Eita, olha lá. Eita aqui? Ei, não vamos fazer para lá Tchau, tchau. 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 Tchau.